Eu tô aqui com um casal, olha, que tá junto já tem 10 anos, a parceria é muito antiga, agora a parceria nos negócios, essa tem só 3 anos e gente, vem dando certo. É aquela história, né, casal que fica junto, ganha dinheiro junto, vai ficar junto pra sempre, né. E eles trouxeram uma receita francesa, hoje o trem tá chique aqui, viu? Então hoje a gente vai fazer qual receita, Daniel? A gente vai fazer franca do peri, carne seca, calabresa e Nutella com morango. O que que vai nessa massa? Essa massa, ela é a base de leite, farinha, ovo e manteiga. Então são ingredientes fáceis, qual que é essa medida, por exemplo, pra uns 10 crepes ou menos, até uns 5? Ela rende bastante, você vai usar 1 litro de leite, você vai usar 500 gramas de farinha, mais 15 gramas de manteiga e 2 ovos. E bate 2 ovos inteiros, né, bate tudo aqui no liquidificador. Coloca tudo no liquidificador, bate, aí você reserva ela em uma vasilha e deixa na geladeira por umas 2 horinhas. Vamos colocar aqui no liquidificador, Daniel, pra mostrar pro pessoal de casa a textura que ela fica aqui. Pode passar aqui, que eu vou pro outro lado, pra mostrar, gente, qual que é a textura que ela fica. É que é mais, um pouquinho mais grossa, né? É, ela fica parecendo um iogurte, com a mesma textura. E ela pode ficar na geladeira? Ela dura quanto tempo na geladeira, por exemplo? Na geladeira ela dura 3 dias. 3 dias. Ó, você pode inclusive reservar ali e fazer de lanche pra criançada, né? Pode, aí se você assar a massa, até na frigideira, ela dura mais tempo. Dura uns 7 dias, mais ou menos, na geladeira. Bom, então vamos lá, Daniel, vai mostrar pra gente como que faz. Lembrando que pode fazer em casa, na frigideira, tanto o antiaderente é melhor, né, ou na normal. Mas tem umas dicas aí pra fazer na frigideira, quais são? Tem, é bom untar ela primeiro. Lembrando que a primeira, provavelmente, ela não dá certo. Aquela primeira massa que você coloca, ela chupa todo o excesso de óleo, que você tem que untar bem a frigideira pra ela pegar, pra ela ficar antiaderente. A primeira massa, ela sempre chupa o excesso de óleo, qualquer impureza. A segunda, ela já dá certo. Então vamos lá, mostrar pro pessoal como é que você coloca e vai virando ela. E aí você tem que deixar ela mais tostadinha, assim, né, Daniel? Aí vai mais do gosto da pessoa. A gente, o pessoal, ele gosta dela um pouquinho mais assada. A gente assa um pouquinho mais, mas você pode fazer ela mais clarinha também. Bom, gente, o Daniel tava me contando uma coisa também pra dica pra massa. É, tem duas dicas ali, que é, eu até perguntei, não vai sal, não vai açúcar e tem a questão de peneirar também, que é uma boa dica, né? É, é bom você peneirar a farinha antes pra ela ficar bem soltinha. E pra ela não ficar sem gosto, você coloca uma colherzinha de chá de açúcar e uma de sal. Independente se você for fazer de doce ou de sal. Show! Peneirar a farinha de trigo, gente. Que aí não fica com aquela bolinha, não corre risco, né? É, não corre risco. Agora a gente vai com qual recheio primeiro? Você põe o recheio já direto aí na frigideira, por exemplo? Quem vai fazer em casa vai fazer na frigideira. Vai direto aqui ou põe num prato? Não, não, ele já vai direto na massa. Como a massa já tá aquecida, que é essa que eu acabei de fazer agora, só vou colocar o recheio nela, terminar de assar, fechar e já pode consumir. Explica aqui pra gente, você virou a massa e colocou o queijo? Isso, eu virei ela, coloquei a mussarela, agora eu vou colocar a carne seca, a cebola, o catupiry, o alface, o molho de ervas, que esse é especial da casa, orégano e já tá pronto. O queijo sempre é a base? Isso, o queijo é sempre a base porque ele firma bem a proteína na massa, ele não deixa o recheio cair. Aí Daniel, quem vai fazer em casa pode fazer um recheio ao gosto, até aquele resto de frango, de carne do almoço, dá pra fazer um recheio. Ah, o restante do churrasco também, você pode temperar da maneira que você preferir. Saladinha também, vai conforme os gostos. Aqui a gente já tem o nosso, que é o básico mesmo, mas vai conforme o gosto da pessoa. Bom, gente, olha isso aqui, né? Ainda bem que tem uma folhinha, só pra dizer que é um pouco light, né? É um almoço, agora você vai virar, você tem um segredo também. Tem, aí que é a forma que a gente trabalha com ele, no formato de cone. Mas em casa o pessoal pode fazer como quiser, até mesmo aquele rolo, né? Pode, tem gente que dobra ali no meio, faz ele quadradinho. Ai, gente, já tem um aqui pra eu provar, olha só como eu passo bem. Ô, Luaris, preocupa não que eu vou levar um cê, tá? Prometo. Depois você disse, você gosta, você sabe o que eu levo? Sabe o que eu levo? Hum, o cheiro. Pode comer? Ai, gente, olha isso. Eu tô de dieta. Vamos lá, né? É uma delícia, gente do céu. Menino, que gostoso. Que delícia isso aqui. Agora o Daniel tá fazendo aqui um que é sucesso, mais sucesso. Todos são, né, gente? Que é o de carne seca, né? É, esse de carne seca é campeão de venda. Gente, é muito grande. Isso aqui é um almoço, um almoço família. Olha o tamanho disso aqui. Foca só como é bonito. Que lindo também. Ó. Bom, agora a gente vai pra sobremesa, não é mesmo? É, agora a gente vai fazer um de creme de avelã com morango. Gente, olha que bonito esse. Ó, aí você come o daquele, come a sobremesa e pronto. Você fica um dia inteiro pra fazer essa gestão. Hum, e o cheirinho? E o cheirinho que gostoso? Cheirinho de criança, parece, né? De festa de aniversário. Olha ali que lindo. Deixar aqui o Ney pegar um pouquinho bonito, vocês ficarem com água na boca, porque o trem é bom, viu, gente? É muito gostoso. Parece que ele fica até mais torradinho, não é? Fica, como a massa absorve um pouco da Nutella, ela fica praticamente com o gosto do creme de avelã e ele fica bem crocante. Hum, tá saindo mais um, pra quem será esse, pra quem será? É claro que é pro Loares, né, Daniel? É, esse é pro Loares. Se vai chegar inteiro ou mordido, eu não sei, mas esse é pra ele. Será que, ó, o Loares, eu vou te contar, uma tentação leva a isso, é intacto, que é muito bom. Sorte sua, que eu já comi três. Então eu tô cheia. Mas, né, corri o risco, olha aí que bonito, Loares, pra você e depois ele vai contar na matéria se gostou, se não gostou, que eu tenho certeza que vai gostar aqui, ó. Loares, a gente vai encerrando por aqui, agradecendo esse casal maravilhoso. Patrícia, parabéns, e o casal empreendedor foi muito difícil na pandemia pra muita gente, e eles fizeram dessa dificuldade uma oportunidade pra empreender com o crepe francês, que virou mais goiano que francês. Isso. Foi. Parabéns, né? Obrigada. Parabéns também, viu, Daniel? Obrigada por ter atendido a gente, tão bem ter feito essa maravilha aqui, ó. Hoje eu não almoço nem janto. Obrigado a vocês pelo carinho com a gente. Um abraço pro Fred, que eu sou fã dele. É isso, tá vendo, Fred? Já ganhou um crepe aí, ó. Ó, o Loares, esse aqui é seu, a gente segue daí, segue daí, quer dizer, né, fala se você gostou ou não, porque eu, gente, adorei. Faz em casa, é um ótimo lanche também pras suas crianças, pra família, você vai arrasar, viu? Vou ficar aqui, ó. Preocupa não, esse eu não vou comer. Preocupa não, esse eu não vou comer.